Olha só, mais um ponto de vacinação contra a gripe começou a funcionar hoje. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estão no aeroporto do Galeão. O atendimento acontece de segunda a sábado, sempre das 8 da manhã, às 4 horas da tarde, na área do desembarque. A ideia é imunizar quem estiver chegando ao Rio de Janeiro, aumentando assim a cobertura vacinal na cidade e ajudando a combater o vírus da influência em outras partes do Brasil e do mundo. A campanha no aeroporto do Galeão vai até o dia 2 de maio. E nesta sexta-feira, mais um ponto de vacinação será montado aqui na capital, dessa vez na rodoviária do Rio.